Olá você que é seguidor do Atual, a nossa equipe começa os trabalhos nessa manhã de quinta-feira aqui na Constantinuneri com a Pedro Teixeira, justamente em um posto de combustíveis dos valores que o Manauara está pagando. Dá uma olhada só como é que está o preço da gasolina comum nesse posto de combustíveis de bandeira Shell. R$ 4,59 a comum, R$ 4,79 a aditivada. O Procon está notificando distribuidoras de combustíveis. Por quê? Ainda pouco eu convenci com o gerente de pista desse posto, ele pediu para não ser identificado e para não dar entrevistas, mas ele disse à nossa equipe que as distribuidoras não estão repassando esse preço mais baixo para os postos de combustíveis. Que não resta outra coisa a eles, a não ser praticar os preços como estão altos também. Nós vamos conversar com o Rodrigo Guedes, ele é secretário do Procon Municipal, por gentileza Rodrigo. Ele veio à nossa equipe aqui, disse que já estão fazendo, mas também o trabalho de fiscalização continua. Rodrigo Guedes, muito obrigado por atender a equipe do Atual. Primeira pergunta que eu faço é quantas distribuidoras já foram notificadas pelo Procon Municipal? Bom, bom dia a todos, bom dia Patrick, bom dia aos espectadores do Atual, do Amigo Valmir. Nós já notificamos as 5, são 5 distribuidoras que atuam aqui na cidade de Manaus. São 6, mas 5 correspondem a 99% de todo o mercado, inclusive correspondente a esse posto aqui. Então, nós, como você falou, por que nós estamos fazendo isso? Como a gente tem a informação que houveram duas baixas de preços da Petrobras, porém foram 22 aumentos consecutivos antes dessas duas baixas, teve uma alteração de preço muito grande, não dá para a gente saber, olhando só pela placa, quem que está pressionando o preço ao consumidor, se são as distribuidoras ou se são os postos, como você falou. Se a Petrobras, por exemplo, baixar o preço e as distribuidoras não baixarem, o posto também não tem como baixar. Agora, se a Petrobras baixar, as distribuidoras baixarem correspondente e os postos não baixarem, a gente vê que a infração está sendo cometida pelos postos. Por isso, apesar de que ao consumidor essa questão é quase que complexa e ele precisa do valor final e é isso que a gente quer, mas a gente precisa saber e a gente só vai saber, só tem como saber, na verdade, com base nas notas fiscais de venda. Do próprio posto. Do próprio posto e da distribuidora. Que a gente pega a nota fiscal do posto, já notificamos vários postos para saber quanto as distribuidoras estão vendendo a eles. por que se a Petrobras diminuiu e as distribuidoras não diminuíram, a gente tem que autuar a distribuidora. Muitos dos nossos seguidores, pelo menos uma boa parte, parabenizam a ação do PROCON, mas uma outra parte diz, olha, isso não vai dar em nada. Aqui demonstra o descrédito da população ao longo dos anos. O que o senhor responde? Essa é a pergunta, nem a pergunta, é a afirmação mais recorrente que nós temos, isso aí pode ter certeza. Primeiro, gostaria de dizer que a gente faz nosso trabalho de forma técnica, de forma muito séria e técnica. Então, assim, particularmente não estou fazendo nada com busca, nem a elogio e crítica, a gente está obviamente suscetível, faz parte, não tem problema nenhum, é da democracia. Agora, o que eu tenho ali a falar, Patrick, e a todos os espectadores, a maior prova de que deu em alguma coisa é que, em novembro de 2018, nós tínhamos a gasolina mais cara oficialmente do país, a R$ 4,99, você lembra, quando eu estava a R$ 4,99... Você até posto um pouco mais alto aí, né? Tinha, chegamos a R$ 5,14 aqui na cidade de Manaus e alguns postos. um percentual de 5% a 10% dos postos estava acima de R$ 5,00. De novembro até semana passada, nós estávamos pagando menos de R$ 4,00. Diminuímos R$ 1,00. Então, assim, são vendidos por mês 90 milhões de litros. Aqui na capital? Na capital. Dados oficiais para os 650 mil carros licenciados pelo Detran. Essa média de 650 mil. A partir do momento que a gente, eu, você, no seu veículo, ou o internauta, ou o espectador, ele deixou de pagar ali de R$ 4,99 no litro, chegou a pagar R$ 3,99, chegou a pagar R$ 3,69, deu. Quem disse que não dá em nada, isso deu. Isso foi o maior resultado. O que adianta, na verdade, poderia até ser mais um cofre, digamos assim, do Procon, cheio de multa paga e o valor alto. Não adianta. O resultado é o preço. É o mais importante. Por isso que a gente trabalha em cima do preço. A gente não trabalha exatamente para ter a multa para arrecadar Procon. A gente trabalha para cair o preço. Então, de novembro até, nós estamos em junho, de novembro até junho, nós tivemos uma baixa considerável. Saímos da mais alta para a mais baixa oficialmente do Brasil. Que agora voltou a alta novamente e vocês continuam nas ruas, né? Para saber o que está acontecendo. Agora, secretário, então, atualizando a nossa informação, não são duas distribuidoras, mas cinco, todas as cinco foram notificadas pelo Procon Municipal, né? Todas as cinco. O que significa a partir de agora com essa notificação? Significa que eles têm um prazo de dois dias para enviar a nota fiscal. Não é para fazer defesinha, olha, não é isso. Não, é para enviar a documentação. Para a gente saber a quanto eles estão vendendo aos postos. Porque se a Petrobras baixou e eles, como eu já falei, não estão diminuindo também, obviamente que eles vão ser autuados. Mas eu acho que o melhor resultado é esse. Deu. Deu em muito. Nós saímos da mais alta oficialmente para a mais baixa com dados da própria ANP. Não é dado do Rodrigo, do Procon, é da ANP. E cada manauara economizou aí nesse tempo de oito meses, economizou 500, 600, 700 reais. Isso é o maior resultado. Essa sua afirmação em relação, secretário, às distribuidoras, para saber por que elas não repassaram essa redução para os postos, tem a ver com a conversa que nós tivemos com o gerente de pista deste posto. Ele avisou que realmente a população precisa saber que as distribuidoras não estão repassando essa diminuição no preço. A redução não chega, portanto, aos postos e o consumidor paga aí uma gasolina cara. Sexta-feira, três distribuidoras já haviam sido notificadas. O senhor atualizou essa informação agora. Já chega a cinco. E as fiscalizações nos postos vão continuar? A partir do momento em que a gente já notificou elas, nós notificamos para que eles apresentem documentação, mas acima de tudo isso faz parte da notificação também para dizer abaixo, baixo preço. Baixo preço porque vocês não podem vender em forma atípica, esse é o termo técnico, de uma forma que corresponda à atipicidade de transferência de preço. Isso é o termo técnico na lei. Não pode haver. Se a Petrobras baixa, deve haver a redução. Assim como, consequentemente, se há alta, isso nem precisa de lei, né? Se a Petrobras aumenta, óbvio que as distribuidoras vão aumentar. Lembrando, e eu falo mais uma vez, Patrick, toda vez eu faço questão de ressaltar isso, as distribuidoras, é o que eu tenho advogado, há muito tempo, elas simplesmente precisam acabar, elas não têm necessidade nenhuma, elas não têm necessidade nenhuma de existir na cadeia de distribuição e comercialização. Por que, secretário? Porque elas só estocam, elas só armazenam combustível, elas só armazenam. Isso encarece combustível? Isso encarece 80 a 90 centavos, que é a realização da distribuidora. Se não tivesse a distribuidora nessa cadeia entre Petrobras, que é a refinaria, e posto, que é aqui onde a gente está, a gente teria aí um valor de 80, 90 centavos e elas sobrevivem pelo poder, pelo poder. Eu tenho certeza absoluta, não tenho problema nenhum em afirmar isso. Porque, tecnicamente, elas não precisam existir. Aquele caminhão que a gente vê de abastecimento, caminhão-tanque dos postos, eles podem simplesmente sair daqui ou sair de onde eles estiverem, ir na refinaria, encher o seu recipiente e vir deixar os postos. Não tem necessidade nenhuma das distribuidoras. Mas são muito poderosas, tem muito poder econômico, político, certamente também, e elas se mantêm, porque isso daí dependeria de uma mudança lá no Congresso Nacional, que a gente sabe que ali o negócio é mais complicado ainda. Então, a gente tem trabalhado isso porque, se elas não se conscientizarem de que elas não podem... Antes, a gente só olhava os postos. Você lembra, né? Eu, como consumidor, eu acho que até, inclusive, a imprensa, depois a gente começou a observar. Não adianta a gente ficar cobrando postos se a distribuidora não fizer a parte dela. Porque cada posto que tem essa bandeira, você sabe disso? Eles são obrigados a comprar da sua distribuidora correspondente. Ele não pode comprar de outra. Então, não tem aquela guerra, digamos assim, de negociação. Não, olha, a outra distribuidora está fazendo a 10 centavos mais barato para mim. Tá, então eu te faço a 15 centavos mais barato. Não, ele é obrigado. Então, elas impõem o preço. A partir do momento em que elas impõem o preço, você não tem o que fazer, porque você é obrigado a comprar, senão você não vende. Então, o mais importante, respondendo aquela pergunta, deu. Deu e muito. Cada pessoa aqui de Manaus economizou 500, 600 reais. Alguns casos, 700. Quem trabalha com gasolina economizou 2 mil, 3 mil reais. Isso é o melhor resultado. Agora, óbvio, nunca vai congelar o preço. Porque, como eu falei no início dessa entrevista com você, a Petrobras aumentou de janeiro a maio 22 vezes consecutivas. Então, não vai congelar o preço. É uma ilusão de a gente achar que vai congelar. O que não pode é a gente parar de fiscalizar e permitir aumento fora de qualquer realidade e aumento abusivo. Secretário, muito obrigado, Rodrigo Guedes, secretário do PROCON municipal, pela sua participação aqui no atual, nessa manhã. A gente o agradece e deseja bom trabalho nas fiscalizações. Muito obrigado, estamos à disposição e a gente, acima de tudo, acredita que vamos conseguir mais uma vez. Eles vão sempre tentar. Isso é importante deixar claro. Porque vai mudar o preço na Petrobras e eles vão tentar aumentar mais uma vez de uma forma, muitas vezes, abusiva. E a gente vai continuar e a gente não vai permitir. Obrigado mais uma vez, secretário. Obrigado. Obrigado, bom dia. Está aí o secretário que disse algo bem interessante, que pela primeira vez eu ouço isso. O secretário dizendo, ó, não tem razão de existir as distribuidoras de combustível, que na visão do secretário são meramente estocadoras de combustível. Sem essas distribuidoras, segundo o secretário, o combustível ficaria bem menor. Mas ele reconhece que é difícil acabar com as distribuidoras. Continuando com as informações aqui, em quatro meses de janeiro a abril desse ano, as despesas com viagens no Ministério Público do Amazonas chegam a sabe quanto? 300 mil reais. Eita, coisa boa, né? É bom viajar, mas com a gente pagando, qual é a necessidade disso? Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, proibiu o pagamento de viagens e diárias a secretários. Deslocamento para fora do Estado e do Brasil, só com autorização do governador a partir de agora. Isso aconteceu porque o Amazonas atual provou numa reportagem que uma determinada secretária, inclusive com seu marido, foram fazer turismo fora do Amazonas. Ameaçado nas redes sociais e em telefonemas anônimos, o deputado federal Marcelo Ramos, disse que não sucumbirá à patrulha de bolsonaristas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a Zona Franca de Manaus é muito cara. Palavras dele. E olha que ele disse que é apaixonado pelo modelo, hein? Imaginem se não fosse. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve vir a Manaus este mês visitar presídios e participar de reunião com os secretários de saúde. Claro que o ministro está bem-vindo, mas a gente espera que esse tipo de visita, que já aconteceu com outros ministros, inclusive do Supremo também, o Moro não é do Supremo, mas já houve visitas de ministro, a presidente do Supremo, veio um anterior presidente, veio aqui também. Não deu em nada. Infelizmente não deu em nada. A gente espera que dê em alguma coisa. Cruzeiro e Atlético Paranaense se classificam na Copa do Brasil. E Neymar é cortado da Copa América após sofrer contusão. É amistoso ontem com a seleção brasileira. A lesão derrubou o jogador, literalmente, né? Estes e outros fatos você acompanha aqui no atual. Você vê aí como é que está o trânsito também aqui na Constantino Nery. Daqui a pouco a nossa equipe vai continuar trazendo outras informações. Atual e você compartilhando a verdade. Bom dia. Obrigado.